Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de junho de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. A balança comercial de Uberlândia bate recorde mensal registrado em 25 anos. Semana do Meio Ambiente continua com repleta programação de atividades por toda a cidade. Ônibus Meu Ofício está no bairro Shopping Park com três cursos profissionalizantes. Prefeitura oferece 30 capacitações gratuitas em junho. E ainda, o busão social segue no bairro Granada até amanhã, sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você Os dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços demonstram o papel de Uberlândia na exportação de produtos. No mês de abril, Uberlândia registrou o recorde histórico mensal na balança comercial desde 1997, com mais de 166 milhões de dólares em superávit em um único mês. Em relação ao primeiro quadrimestre do ano, o saldo positivo da balança comercial foi de 384 milhões de dólares, um crescimento de 127,52% em relação aos quatro primeiros meses de 2021. O saldo positivo foi encabeçado pela soja, que representou 84% das exportações. Com o marco, a cidade conquistou o sexto lugar no ranking de exportações de Minas Gerais e a 49ª posição no país. O recorde também acompanha as exportações e a movimentação corrente mensal, com o maior saldo em 25 anos. Prefeitura realiza diversas ações na Semana do Meio Ambiente. Na manhã de ontem, quarta-feira, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, deu início à programação da Semana do Meio Ambiente. Um dos pontos altos da programação está sendo as visitas guiadas, voltadas para o público infantil no zoológico municipal, com abordagem do assunto educação ambiental sobre a fauna. D. R. E. Medeiros, aluno da Rede Municipal de Ensino de Uberlândia, fez questão de nos contar sobre o passeio no zoológico municipal. Hoje a gente foi no Parque Sabiá, a gente viu jacaré, uiu, macacos e araras. Eu gostei muito de ver eles aqui. As ações promovidas pela Prefeitura têm como público-alvo, desde as crianças até adultos, até empresários, empreendedores no município. E o diretor do zoológico municipal, Amado Nunes, nos conta sobre a programação do meio ambiente aqui na cidade. Essa Semana do Meio Ambiente, com esse tema, Uma Só Terra, Somos Todos Responsáveis, é justamente para chamar uma reflexão da importância da educação ambiental, da preservação, da conscientização ambiental, de todos os problemas que são causados hoje na natureza, queimadas, a falta de segurança para os animais silvestres, animais de vida livre. Então, ou seja, é realmente uma semana para a gente poder refletir em diversos aspectos. Nos aspectos também de doenças zoonosas, doenças de animais que pegam no ser humano, de coleta seletiva, de controle populacional, de animais domésticos. Ou seja, a gente está abrangendo em uma série de gama a importância da fauna, da flora na vida do ser humano. Ou seja, é um momento de reflexão para que a gente possa ter natureza saudável para as próximas gerações. A Semana do Meio Ambiente vai até o dia 8 de junho e ainda conta com exposições, gincana, passeios guiados, atividades ambientais e muito mais. A programação completa da Semana do Meio Ambiente você encontra no portal da Prefeitura, www.uberlandia.mg.gov.br. O ônibus Meu Ofício da Prefeitura de Uberlândia oferecerá três cursos profissionalizantes aos moradores do bairro Shopping Park e adjacências. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 3, ou até que todas as vagas sejam preenchidas. Isso pode ser feito na Rua Jovenilha Mota Leite, número 700. Os cursos de depilação com linha, ferramentas de marketing digital e técnicas avançadas de maquiagem serão oferecidos gratuitamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. Para se inscrever, a pessoa precisa ter mais de 16 anos de idade, ensino fundamental completo e renda familiar de até 3 salários mínimos. Os documentos necessários para fazer a inscrição são a carteira de identidade, CPF e comprovantes de endereço e de renda familiar. 30 capacitações gratuitas em 8 equipamentos sociais do município estão disponíveis para a população. O mês de junho começou com novas turmas de cursos profissionalizantes, oferecidos pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação. As inscrições estão abertas e devem ser feitas no local de realização do curso. As oportunidades acontecerão nos centros profissionalizantes dos bairros Morumbi, Lagoinha, Campo Alegre, Luizote de Freitas, Tocantins, Planalto, na Estação da Juventude e no Complexo Social Maravilha. A novidade do mês de junho é o curso de receitas típicas de festas juninas. Mais informações no Portal da Prefeitura. O Busão Social está estacionado na Praça Benigno Ferreira Sobrinho, no bairro Granada. A Prefeitura de Uberlândia oferece a oportunidade de acessar diversos serviços públicos à população, bem próximo de suas casas. Isso porque o Busão Social, atendimento móvel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação está percorrendo a cidade e até amanhã, sexta-feira, dia 3 de junho, ele se encontra estacionado na Praça Benigno Ferreira Sobrinho, entre meio-dia e 4h30 da tarde. No local, podem ser solicitadas de forma gratuita a inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Atenção! O prazo para validação do valor adicionado fiscal, o VAF, ano-base 2021, foi prorrogado para 4 de julho. Cerca de 11 mil empresas de Uberlândia devem validar o documento por meio do Sistema Integrado de Administração da Receita Federal. É por meio dessas declarações processadas que a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais apura o VAF e o índice de participação de cada município na distribuição da cota-parte do imposto, sob circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, arrecadado pelo Estado. O trabalho não para. A recuperação asfáltica da Prefeitura de Uberlândia chega hoje, dia 2 de junho, aos bairros Saraiva, Murada da Colina, Jardim Holanda, Santa Mônica, Jardim Brasília, Oswaldo Rezende, Jardim América e Guarani, atendendo mais de 20 vias. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais, que fazem o mapeamento das vias e também por meio de solicitação de cidadãos junto à Prefeitura. Para solicitar esse serviço, os cidadãos podem repassar para o Serviço de Informação Municipal, o SIM, que é pelo telefone 3239-2800. E a edição de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Tenha um excelente final de semana. E até amanhã, sexta-feira, aqui na Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.